O som dos ossos quebrando, afundando, em dores sem parar Sinta a pele queimando, te rasgando, em pedaços vai pegar Desespero aumentando, transbordando, na face mais bela Se esconde um monstro, no caldo se alimenta sem plato Um monstro, a dia de lazer é dorado Um monstro, que vai te pegar, encarar E o mal corre, até o velho se retornar Pode correr, se esconder, mas na tarde só vai te salvar Pode chorar e até gritar, só que ninguém vai poder te escutar Então não precisa correr, essa promessa é desfazer Porque hoje eu vou te torturar Depois que cê morrer, nem vou te reconhecer com o seu corpo Ou eu vou dançar, arrancando sua face Desmembrando cada parte e até se desmaiar Acho melhor que cê me mate Porque você vai implorar pra eu te matar Pagame no aseim, nesunovai tervei Nuo a diukia ein, mei, não tem, ko miskiais Depois do que sofreu, eu só posso sorrir Se eu desespero, não só posso ir florecer Eu sou um monstro O caldo se alimenta sem plato Um monstro, a dia de lazer é dorado Um monstro, a dia de lazer é dorado Um monstro, a dia de lazer é dorado Obrigado.